Oitão só nos foi tratando de chegar à voz E creou um novo caminho Talvez esta canção Virem a mim Os recuerdos do ayer Quero ter Uma chance maior É porque sinto ainda Em meus labios O sabor De tu piel De tu corpo E de tu coração É porque sinto muito profundo Dentro meu Que ainda está Para vos Todo o meu amor É porque sinto muito tempo De la separação A caindo muito E o som da ilusão Sinto na vida Mi solitario coração Debo a mim Uma espera mais Hoje canto para vos E minhas palavras Fueram já Van a cerrar Sus alas En tu balcão No cierres la ventana Ella só te dirá Que todavía está Para vos Todo o meu amor Pesa muito mais Esta soledad Esta soledad No quero Sentir sin vos Porque necesito más Más que nunca Mucho más Menelique Carvan Pido todo Ooooooooh Ooooooooh Oooo Ooooooooh 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 Ooooh Hoje eu canto para nós e minhas palavras voam já para cerrar suas alas no seu balcón. Não cieses a ventana, ela só te dirá que toma vista para vos todo o meu amor. Não cieses a ventana.